Oi pessoal, estou aqui com mais outro vídeo para o meu canal e é um motivo de alegria porque esse vídeo eu vou falar a respeito da Mãe de Deus, de Nossa Senhora. Então, hoje eu vou defender a segunda doutrina que a Igreja Católica acredita sobre Maria, Maria como Mãe de Deus. Então, bem, vou citar aqui, vou ler um texto que muitos amigos católicos acreditam e até irmãos da Igreja Protestante também conhecem, que é Lucas no capítulo de número 1, versículo 41, que diz assim, Veja bem, quando a Virgem Maria foi visitar a sua parenta, que era Isabel, que era prima dela, ela quando saudou a sua parente com a paz, o Shalom, conhecido no hebraico, que é a paz do Senhor, a sua prima ficou cheia do Espírito Santo. Quando ela ficou cheia do Espírito Santo, a criança dentro do ventre de Isabel saltou de alegria por ouvir a voz de Maria. Então, Maria foi a primeira pessoa no Novo Testamento que transmitiu o Espírito Santo para uma outra pessoa, e também foi a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo. Inclusive, a própria Bíblia aqui diz que a própria Isabel se sentiu indigna de receber Maria em sua casa. Por quê? Porque ela estava recebendo a mãe do Senhor. A palavra Senhor era usada na Bíblia para se referir a Deus. Senhor vem do termo Adonai, porque os judeus não pronunciavam a palavra Deus, eles não chamavam Deus porque a palavra Deus é algo tão santo que eles se achavam indignos de chamar esse nome. E no lugar de chamar Deus, eles chamavam Deus de Senhor. Então, de onde me vem receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Ou seja, a mãe do meu Deus. Ela fala claramente. Ela é que prova também a doutrina da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Cristo nasceu igual aos homens, mas também é Deus. Não fala aqui do nascimento de Deus, porque está se referindo do Deus Filho. Ou seja, Maria é mãe do Deus Filho. Maria não criou a natureza divina, ela criou apenas a natureza humana. Mas quando uma mãe é mãe, ela é tanto a mãe da natureza humana quanto é a mãe da natureza divina. Porque a própria Bíblia diz que Deus se rebaixou para se fazer humano, a natureza humana. O verbo que estava dentro de Deus, ele saltou de dentro do Pai e foi habitar no meio dos homens. Ou seja, nós católicos acreditamos que Jesus Cristo, que o Espírito de Cristo e o corpo de Jesus Cristo se uniram, se fundiram. E é uma coisa só. É por isso que Jesus Cristo também ressuscitou de corpo e alma. E a gente vê isso. Porque ele próprio diz, se fosse o Espírito, vocês não conseguiriam me apalpar, me tocar, ver minhas feridas. O Espírito não atravessa a parede. O Espírito não comeu peixe como ele comeu depois de ressuscitar à beira do lago de Genesaré, junto com os seus apóstolos. Então, é claramente que Maria é a mãe de Deus, é a mãe do Senhor. Muitos acham assim uma forma até pejorativa, está tentando diminuir a pessoa de Deus, o ser de Deus. Não, de forma alguma. Não é uma maneira de colocar Maria acima de Deus. Maria não está acima de Deus, Maria está abaixo de Deus. Mas ela está abaixo de Deus, mas ela está muito mais além do que nós. Nós estamos muito abaixo do que ela. Então, é nesse sentido aí que ela está mais próxima de Deus do que a gente. Ela que é a mãe do Senhor. A mãe do Senhor, a mãe de quem? De Cristo. E Jesus Cristo é quem? É Deus. É puramente Deus, como todo mundo acredita. Não precisa criar subterfúgios, criar diversas coisas que tentem travar essa verdade, que tentem anular essa verdade, porque é uma verdade clara nas Escrituras. E para deixar mais claro ainda, eu vou citar o texto de Mateus. Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 23. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Quem é a Virgem? É Maria. De Emmanuel. Que quer dizer Deus. Deus com D maiúsculo. Deus conosco. Deus conosco. Jesus Cristo é o Deus conosco. O próprio anjo que apareceu para José em sonho, ele pediu que colocasse o nome da criança que iria nascer de Jesus. ou de Emmanuel, a palavra Emmanuel, que significa Deus conosco, o Deus que habita no nosso meio. Jesus Cristo não é Deus? A gente não adora Jesus Cristo? Jesus Cristo não é o Senhor? Então, de onde me vem receber na minha casa a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus? É provado. E isso eu estou usando uma Bíblia evangélica. Uma Bíblia evangélica. E isso nós vamos fazer na minha casa a só Marte. Eu건 que a família est e Mar verticalmente me dá para pôr. Eu não adora Jesus Cristo não é para as a mãe do meu Deus. Obrigado.